Depois de ordenar que a população do norte de Gaza seguisse para o sul, Israel agora pede que os moradores dessa área também abandonem suas casas. Nas últimas horas, o exército intensificou os ataques contra a região e alega ter destruído ali ao menos 200 alvos do Hamas. Estas imagens foram divulgadas pelo exército de Israel, que afirma ter entrado em confronto direto com integrantes do grupo extremista. Nosso objetivo é a desmilitarização total de Gaza e depois a sua reconstrução com a ajuda internacional, disse o porta-voz de Israel. Os últimos bombardeios atingiram Rafah e Khan Yunis, que ficam no sul do território palestino e eram descritas por Tel Aviv até pouco tempo como áreas seguras. O exército israelense, que proíbe o retorno dos moradores do norte de Gaza, classificando a região como uma zona de guerra, ordenou que os palestinos que vivem em algumas cidades do sul também saiam de casa. Eles nos forçaram a deixar o norte. Agora também vamos ter que deixar o sul para onde vamos, questiona esta senhora que vive junto das filhas em um acampamento sem banheiros ou água encanada. Um dos bombardeios atingiu um orfanato. Ao menos 32 corpos foram retirados do local. Com os hospitais lotados, pacientes são atendidos do lado de fora em meio ao som dos aviões israelenses e de novos ataques. O número de mortos na faixa de Gaza chega a quase 16 mil. Já Israel confirmou nesta segunda-feira a morte de 15 dos 137 reféns que seguem em poder do Hamas. Parentes pediram uma reunião de emergência com o gabinete de guerra. Meu filho sabe que eu não vou desistir dele. Eu preciso ouvir o mesmo dos nossos governantes, disse esta mulher que também teve a mãe levada pelo Hamas. Yafadar, de 85 anos, era a refém com mais idade levada pelo grupo e foi libertada na primeira troca por prisioneiros palestinos há 10 dias. Depois de Israel retirar-se da mesa de negociações, o Hamas afirmou que não vai mais liberar reféns até um cessar-fogo definitivo. Apesar dos apelos internacionais, a ofensiva israelense, que conta com o apoio aqui da Casa Branca, segue sem qualquer expectativa de novo acordo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.